E agora o futebol campeonato estadual. Ontem à noite na Arena Batistão, aqui em jogo que completou a nona rodada, o Sergipe goleou o Maruinense 9 a 0. Com apenas 10 minutos de bola rolando, pênalti a favor do Sergipe. Doda ajeitou a redonda e mandou para o gol. 1 a 0. E não demorou muito para o jipão balançar a rede mais uma vez. Iago garantiu o segundo gol do Colorado. Léo Dias também mandou o dedo. O pesadelo do primeiro tempo parecia não acabar para o Maruinense. Doda finalizou no canto e marcou mais uma vez. No segundo tempo, o Maruinense apostou em algumas mudanças em busca de diminuir o placar. Everton Ageu manda na área e Adailson finaliza. O Sergipe comemorava o quinto gol da noite. Depois de uma falha do goleiro William, Doda mandava uma bomba e colecionava o seu terceiro gol na partida. 6 a 0 para o Sergipe. Em um lance que parecia ser replay, atordoado o Maruinense quase faz gol contra. Mas quem finaliza de cabeça é Adailson de novo em seu segundo gol. A bola continuou no domínio do Colorado. Caio Wilker escolheu o canto para bater com tranquilidade e mandou para o gol. Inacreditavelmente, o Colorado balançava mais uma vez a rede na Arena Batistão em uma noite inesquecível nessa chuva de gols e em partida histórica no Sergipão. Com a vitória de 9 a 0, o Sergipe avança para a próxima fase da competição e na próxima rodada vai jogar apenas para cumprir tabela. Já o Maruinense vai voltar para casa com a bagagem mais pesada. Está praticamente rebaixado para a fase A2 do Sergipão. Está praticamente rebaixado para a fase A2 do Sergipe.